Música Por dentro da mídia, na cobertura do segundo salão nacional do jornalista escritor, que ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro na cidade de São Paulo, terá como tema principal o livro-reportagem. Vamos então entender o que é o tema principal e com quem sempre fez reportagens. Música Está conosco hoje o jornalista Ricardo Coutio, autor de 20 livros. E esses livros, o trabalho, a execução, a pesquisa, tudo vivenciado em redações. Olá, Coutio. Prazer em recebê-lo. Prazer. Fala um pouquinho para nós o que é o livro-reportagem hoje no mercado editorial, talvez mais, ele é líder em vendas. É um fenômeno que está acontecendo no Brasil hoje, se você pegar a lista dos livros mais vendidos, a maioria é de jornalistas. Eu acho que aconteceu um fenômeno nos últimos tempos, que foi diminuindo o espaço nos jornais, nas revistas, na mídia impressa tradicional, para reportagens, que para mim é a coisa mais importante do jornalismo. É a alma, é a vida do jornalismo. E aí, naturalmente, os jornalistas que gostam de escrever bastante, que é o meu caso, fazer reportagens maiores, acabaram migrando para o livro também. O livro acabou sendo uma consequência. Eu não me julgo um escritor, nunca tive plano de ser escritor. Mas esses trabalhos jornalísticos acabaram se transformando em livros por interesse dos editores. Os editores estão procurando jornalistas. Esse é um mercado de trabalho muito bom, falo isso para os jovens, que estão iniciando a carreira agora, para pensar nisso também. A internet não vai acabar com a mídia impressa. A mídia impressa é que tem que mudar. Tem espaço para todo mundo. Você tem que ter uma boa história para contar. E aí não importa a plataforma, se é a rede social, internet, revista, jornal, televisão. Eu trabalho em tudo isso ao mesmo tempo. E para mim não faz diferença. O texto, a história que eu tenho para contar, é igual no livro, não é igual no blog, não é igual na televisão. Eu acho que o grande desafio nosso é descobrir novidades, personagens, lugares, surpreender o leitor, seja qual for a plataforma. Coutinho, nos quase 50 anos de carreira, sendo completados o ano que vem, quais estão, são, a surpresa, o período de cinco décadas? Olha, foram vários momentos da história do Brasil que eu acompanhei, nesse meio século. Eu me lembro, assim, dos primeiros livros, o Massacre dos Poceiros, que é a história da luta pela terra no Maraguaiá Tocantins. Uma série de reportagens para a Folha, uma região que eu pouco conhecia, fiquei lá mais de um mês, coisa que hoje é muito difícil de acontecer, que saiu no jornal e depois saiu em livro, pela editora brasileira, que fazia muito isso já naquela época, porque isso tem mais de 30 anos, 40 anos, né? Depois, o garimpo de Serra Pelada, que foi a grande aventura humana brasileira, que fez isso nos anos 80. Essa é a nossa chance. Eu tô falando de ouro. Você tem uma mulher que tá grávida, prestação da casa e você vai embora atrás de uma fantasia? Eu cresci nessa pobreza, eu não quero isso pro meu filho. Você pode achar um emprego melhor. Não, eu vou achar, é ouro. É, professor, parece que esse jornal aí é bem distribuído. Todo mundo leu, todo mundo tem a mesma ideia. Se o povo vier até aqui, é porque alguma coisa tem, Juliana. Eu fui várias vezes, fiz várias reportagens para os jornais e que também se tornou um livro. Mas eu acho que o momento mais importante da história recente do país, que começou no jornal e foi para o livro, é a campanha das diretas, que eu acompanhei do começo ao fim, pela Folha de São Paulo. E aí o Caio Braco, que era editor da Brasília, se reuniu nos terços e fez um livro, um livro-reportagem mesmo, que saiu uma semana depois do fim da campanha das diretas. Depois da votação que a emenda das diretas foi derrotada. E foi lançado lá na Folha, no saguão da Folha, com vários dos personagens que participaram. Eu acho que foi o momento épico mais importante da história recente do país. Eu colocaria essas três histórias como exemplos de história vivida do país e que foram levadas para o livro. Como fornecedor, como gerador de conteúdo, e principalmente sempre contribuindo com a democratização da informação, os espaços, essa multiplataforma e cada vez mais o jovem jornalista em busca de ser habilidoso, criativo e fazer o diferencial. É um desafio enorme. Todo mundo virou multimídia, inclusive o pessoal da minha geração. Hoje está todo mundo aí em rádio, jornal, televisão, tudo ao mesmo tempo. O que nós temos que tomar cuidado é não fazer um trabalho superficial. Quando você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você acaba não fazendo bem. Então eu acho que você tem que ter um foco. Você tem que ter uma área de interesse. Eu sempre fui repórter de geral, não era especializado em coisa nenhuma. Mas cada vez que eu vou fazer um trabalho, eu procuro me informar bastante antes. Hoje o Google, o Dr. Google ajuda nisso. Não que você vá usar aquelas informações na tua matéria, até para não usar, para ver o que já foi feito e procurar novos ângulos, novos personagens, novos lugares. Então eu acho que nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos fazer muita coisa mal feita, muita coisa ligeira. Porque o jornalista é o historiador hoje, que vai ser usado no futuro pelos historiadores. Nós somos contadores de histórias do presente. E essas histórias precisam ser bem contadas, qualquer que seja a plataforma. Você não pode dizer, não, eu estou fazendo um negócio aqui, meia boca aí, só para colocar no ar, para dar furo, não sei o quê. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que o jornalista, cada vez mais, é necessário na sociedade para filtrar informações, para checar as informações e para contar as novidades. E hoje, como o Ricardo Couto faz essa contação de histórias? Olha, hoje com mais dificuldades, porque eu tenho viajado menos por razões de saúde, eu já tenho uma certa idade, não sou mais um garoto. Mas antigamente eu viajava muito no país inteiro. E em todo lugar que você vai no Brasil, você descobre uma história. Eu sempre fiz muitas palestras, fui convidado para... E perguntava, já que eu estou aqui, eu quero saber o que está acontecendo. E isso, na revista Brasileiros, onde eu trabalho também, a maioria das matérias que eu fiz lá foi assim. Quer dizer, eu ganho a passagem para fazer palestra e aproveito para descobrir histórias não. Como eu tenho viajado um pouco, eu tenho trabalhado muito em casa ultimamente, então ficou mais difícil. Eu virei mais comentarista, que não é a minha praia. A minha praia mesmo é ser repórter. Mas repórter é uma coisa para mais jovens. E dar trabalho, você tem que ter um fôlego maior. E, como você falou, já estou com quase 50 anos de produção, está na hora de dar uma virada, desocupar a moita e abrir espaço para gente mais nova. Agora, espero que essa nova geração que está chegando tenha esse tesão, que eu acho que está faltando hoje, de se meter para o Brasil afora, para o mundo afora, em busca de boas histórias. E não ficar só na redação, não ficar só no telefone, não ficar só na internet. E no segundo Salão Nacional do Joanes Escritor, a rada estará o outro grande nome do jornalismo, o Mino Carta. Como que o público vai conseguir fazer a aproximação, a interação? E o que vocês estão reservando para essa mesa de discussão e debates? Por coincidência, eu não falei com o Mino ainda sobre isso, mas a gente nunca combina as coisas, as coisas acontecem. Mas o Mino é um dos grandes criadores, talvez o maior, criador de publicações da imprensa brasileira. O Mino sempre foi um homem de redação, de criação e de edição. Edita muito bem, desenha bem as páginas. E eu sempre fui repórter. Eu trabalhei com ele na primeira equipe da Istoé, que era uma equipe maravilhosa. E ele era o comandante, ele sempre foi o chefe. E às vezes ele brigava comigo, falava, ah, isso aqui tem informação demais, essa matéria não está legal, você tem que pensar mais sobre aquilo que você vai escrever. Então eu aprendi muito com ele, foi um dos meus mestres. Dei sorte na vida de ter trabalhado com os maiores jornalistas brasileiros, em diferentes árabes. O Mino é um deles. Eu trabalhei com o Clóvis Rossi, o Alberto Guinness, o Cláudio Abramo, com vários que fizeram a história da imprensa brasileira nesses 50 anos. Então eu aprendi na fonte. Eu não terminei a faculdade até hoje, porque eu sou da primeira turma da época, eu já trabalhava. Mas eu tive bons professores como o Mino. ...portais que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz... ...outil para continuar nessa contação de histórias e na função de repórter, porque se nasce repórter, não é isso mesmo? É, eu acho que é uma coisa que você tem que nascer. Eu não sei de quem é a frase, se eu não estou enganando, é do Shakespeare. Bom citar Shakespeare, mostra a erudição, né? Escrever ou é fácil ou é impossível. Então se você tem uma boa história, se você foi num lugar, viu as pessoas e tal, escrever é muito agradável. E é fácil. Agora, quando você não tem, o que às vezes acontece comigo, eu escrevo blog todo dia, leio três jornais e tal, e às vezes não pintam um assunto assim que me entusiasma, é difícil. O bom mesmo é ser repórter, apesar de ter livros publicados, de ter feito um monte de coisa na vida, de tudo que você pode imaginar, em todas as funções, em todas as empresas, trabalhei já em todas as empresas brasileiras, as principais, com exceção da Vejo. E nunca fui mandado embora de lugar nenhum que muito me orgulha. Sempre que quando não está legal, eu mesmo vou embora. Não pode fazer igual o Rogério Senna, que eu acho que passou do ponto já da hora de parar. Eu sou São Paulino, eu acho que você tem que respeitar a tua própria história, e saber o momento de parar. Eu acho que o meu momento está chegando. mas vou continuar fazendo palestras, consultorias e tal, transmitindo para o pessoal mais novo a experiência que eu tenho, que eu acho que é o que sobrou depois desse tempo todo. E esse conteúdo gerado por Ricardo Cotio, tem um campo para o ano que vem, nesses 50 anos, temos uma ideia, um projeto já em andamento, que é para falar um pouquinho para um outro público, não é isso? Eu não gosto muito de fazer planos, projetos, então geralmente não dá certo. A gente vai acontecendo. Uma das coisas que eu gostaria de fazer, quando tiver mais tempo, e me livrar do dia a dia do jornalismo, é escrever livro para criança. Eu acho que a geração mais velha minha não tem mais jeito. E tentar traduzir para quem está vindo agora, um pouco da bela história que é o Brasil. O Brasil é maravilhoso, o melhor país do mundo, tem mais histórias para contar e tal. E despertar nesse pessoal mais novo a vontade de ler e de escrever. Eu tive um aluno uma vez, na faculdade eu dei aula também, e ela falou que iria trabalhar na televisão. Eu falei, mas por que televisão? É porque eu não gosto de escrever. Eu não me afirava na televisão, você tem que escrever também. Não existe jornalista que me escreva, qualquer que seja a função, em qualquer veículo. Esperá-lo na Semana da Pátria, onde vai ter o Salão Nacional dos Jornalistas Escritores. Eu que agradeço, Luciano, e queria cumprimentar o Aldalho Dantas e o Eduardo Ribeiro, pela coragem de fazer esse salão, justamente no feriadão. E convido os amigos, dia 7 de setembro, dia da independência, eu vou estar lá às sete da noite, junto comigo no Carta, no Salão do Jornalista Escritório. Luciana Freitas, na cobertura do 2º Salão Nacional do Jornalista Escritório. E você quer saber mais? Acesse por dentrodamídia.com.br O Salão Nacional do Jornalista Escritório. Vai passar nessa avenida um samba popular Cada paralelo epípedo da velha cidade, que essa noite vai se arreviar ao lembrar que aqui passaram samba e... é o alcantar do Jornalista Escritório.